Galera, eu estava indo almoçar, eu estava fazendo meu almoço e eu não esperava por isso, só hoje foi Galaxy A14 4G, a versão 5G não recebeu, Galaxy A54 5G e agora completamente do nada, também o Galaxy A53, eu falei para vocês que até sexta-feira, dia 12, no caso hoje, a Samsung iria adiantar as atualizações antes do Unpacked, o evento Galaxy Unpacked está chegando no próximo dia 17, que eu vou estar lá no evento, cobrindo os lançamentos do S24, mas se você tem o A53, corre lá para atualizar, será que chegou também para o A73? Se você tem o A73, eu não sei falar mais, se você tem o A73, comenta aí na live e no vídeo, tá, se chegou para você, mas chegou para o A53, realmente, parabéns aí Samsung, dia 12 de janeiro, já chegou o povo, tudo, restante dos pais, tudo em dezembro, foi? Mas pelo menos chegou agora para o A53 também, meus parabéns Samsung do Brasil, né, todo mundo aí na sexta-feira, acho que pode chegar hoje para mais alguém, viu, se chegar eu aviso aqui no canal, e hoje à noite tem live aqui no JGTEC, tá, a partir das oito e meia da noite, vou estar ao vivo aqui no canal, falando de todos os dispositivos que atualizaram para a One UI 6 hoje, tá, então se inscreve aqui no canal, e sério, gente, o YouTube me falou aqui que mais de 60% das pessoas que assistem os meus conteúdos, que assistem os meus vídeos, não estão inscritas no canal, é um clique para você, mas que muda a história do JGTEC para a gente bater os 40 mil inscritos ainda esse mês, eu tenho fé que a gente consegue, é isso aí, meu povo, tanto de camisetinha, eu vou almoçar agora, acho que vai chover, viu, por essas atualizações e milagres que a Samsung está fazendo, e é isso, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui também, assiste o vídeo daqui, vai lá, vai lá, beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho